Pessoal, tudo bem? Meu nome é Prudal Dequeque, sou um dos proprietários do LEPES e hoje eu vou apresentar mais um estudo relacionado ao nosso grupo de estudo. Vou mostrar para vocês. O título desse artigo é Fragilidade Física e Risco de Queta em Idosos Moradores de uma Comunidade. É um estudo de corte seccional. Ele é um estudo recente, de 2020, e eu estou trazendo para vocês porque ele é muito interessante. Olha que interessante. Ele pegou um grupo que fez um questionário analisando cinco componentes de tendência de queda ou de fragilidade. Primeiro, se os avaliados perderam 5 quilos nos últimos 12 meses de forma não intencional. Segundo, foi feito um questionário para avaliação dos níveis de exaustão desses idosos. O terceiro, foi analisado o nível de atividade física semanal e caso, em caso de homens, esse gasto calórico fosse inferior a 383 calorias e em mulheres inferior a 270 calorias, era considerado como baixo nível de atividade física semanal dos idosos, individualmente. Foi feito um teste de 4,5 metros, então verificou a velocidade de caminhada. Então, caso esse deslocamento fosse lento, também era identificado como um componente de tendência de queda. E níveis de força, baixos níveis era mais um componente. Então, qual que era a proposta? Cada um desses itens, caso fosse computado, caso fosse ticado, né, como presente no idoso, era computado um ponto. Então, caso o idoso não tivesse nenhuma pontuação, não apresentasse nenhum desses comportamentos, era zero, então não teria nenhuma tendência de fragilidade. Se tivesse um a dois pontos, uma baixa tendência, uma baixa fragilidade. E, acima de três pontos, três, quatro ou cinco pontos, alta tendência ou alta fragilidade. Então, era assim que eles avaliavam. Quais foram os testes realizados? Primeiro, um teste de contraste visual, que eu não vou utilizar aqui nesse grupo de estudo. Segundo, um teste de pró-procepção de membros inferiores. Terceiro, um teste de força de membros inferiores, com dinamômetro, de membros inferiores. Quatro, um teste de tempo de reação de mão dominante, muito interessante, ele colocava, como se fosse um mouse, e quando a luz acendia, o avaliado deveria colocar o dedo no botão. Então, era medido o tempo entre a luz acender e o avaliado colocar o dedo, para verificar esse tempo de reação, em milissegundos. Isso é importante, porque esse tempo de reação, ele é válido, caso o idoso se desequilibre, ele consiga apoiar a mão rapidamente e evite uma queda. E o último foi o equilíbrio postural estático. Então, colocou um pêndulo, um cinto, colocou um pêndulo apontado para o chão, e o avaliado, ele tinha que ficar apoiado por 30 segundos, em pé, em uma superfície de espuma, e eles mediam a quantidade de balanços que esse pêndulo fazia, e a distância desse pêndulo. Então, quanto maior o deslocamento, menos equilibrado é o avaliado. Interessantes esses testes, né? Então, olha que coisa muito boa que esse estudo mostrou para a gente. Quando a gente olha aqui, graus de propriocepção, na segunda linha. Sem fragilidade, na segunda linha, pré-fragilidade e com fragilidade. Então, olha que interessante. Os grupos de sem fragilidade e pré-fragilidade tinham um grau de propriocepção significativamente superior ao grupo de fragilidade. extensão de joelho, o grupo que tinha não fragilidade, tinha uns níveis de força superior, né? E o grupo pré-fragilidade também, grupos de força superior ao grupo não fragilidade. Tempo de reação com a mão. Tanto o grupo não fragilidade e pré-fragilidade também tiveram informações significativas em comparação ao grupo de fragilidade. E o deslocamento do equilíbrio idem. Grupos não fragilidade e pré-fragilidade apresentaram diferença significativa, melhores, significativamente melhores, em relação ao grupo de fragilidade. Então, olha que interessante. Pensa comigo, né? O ato de montar um programa de exercícios para idosos, onde a gente consiga trabalhar propriocepções, onde a gente consiga trabalhar níveis de força, principalmente membros inferiores, onde a gente consiga trabalhar tempo de reação e atividade de equilíbrio, vão favorecer, vão favorecer na redução dos níveis de fragilidade. Vamos inverter, vamos inverter, né? A gente sempre quer, tecnicamente, vender o nosso serviço. O ato do avaliado ou do idoso não realizar atividade física vai aumentar em muito os níveis de fragilidade dele. Por quê? Ele não vai ter propriocepção, ele não vai ter força, ele não vai ter trabalho de termos de reação, ele não vai ter equilíbrio. E isso vai promover a fragilidade. E o que leva a essa fragilidade? Vamos supor que ele perca o equilíbrio, caia e lesione o fêmur. O que acontece com essa lesão de fêmur? O idoso, ele é muito importante que o idoso tenha a sua autonomia funcional. Ele consiga fazer suas atividades diárias sem a necessidade de um terceiro auxiliá-lo. O que é essa atividade diária? Ele levantar da cama e fazer suas higienes, ele fazer sua comida, ele se deslocar para onde ele precisa. Quando o idoso perde essa autonomia funcional, necessariamente ele perde e muito o seu grau de estabilidade mental. Ou seja, começa a surgir e potencializar os casos de ansiedade, de depressão. depressão e ansiedade leva a uma baixa qualidade de vida e, consequentemente, né, aumento do risco de morte. Então, gente, olha que interessante. Ponto um, é importantíssimo que o idoso faça exercício. ponto dois, é importantíssimo que o programa de exercício contemple trabalhos de propriocepção, trabalhos de força, trabalhos de tempo de reação e trabalhos de equilíbrio. Então, se atentem a isso, tá? Pensando no lado de uma periodização, o que vale a pena trabalhar primeiro? O ideal é que tenha um equilíbrio entre essas valências ao longo das sessões de treino, né? Começaria com trabalhos mais simples, né, de propriocepção, em base, o mínimo estável possível, por exemplo, uma espuma, um colchonete, auxiliaria, mas, em curto prazo, já iniciaria programas de força com esse idoso, principalmente grupos grandes e abdutores de perna, que são muito importantes para auxiliar na força e no equilíbrio. Pessoal, espero que seja de interesse, que vocês tenham entendido, entrem em contato conosco com qualquer dúvida, estamos abertos, à disposição de todos. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.